Galera, siga, curta e compartilhe o Flu Resenha. Saudações, tricolores. Rapidinho que a gente não passou pelo assunto do Ares, que o nosso amigo tinha falado aqui. O Ares, quando ele chegou no Fluminense, ele também não foi bem. Demorou a se enquadrar no time do Fluminense, se adequar ao futebol brasileiro. Tanto que tinha gente falando, ah, aquele colombiano lá, pra que o Fluminense trouxe ele? Tá aí hoje o cara que é. Às vezes falta um pouco de paciência pra torcer o Fluminense. Por exemplo... A adaptação dele foi difícil, que caiu com a morte de algum familiar. Uma coisa que eu critico muito, em alguns grupos do Fluminense que eu faço parte, a galera fica falando, ah, o Felipe, aí vindo pros jogadores da base, ah, o Felipe Andrade não é zagueiro, falha muito, não tem estrutura pra ser zagueiro. Cara, o cara foi zagueiro na base a vida toda. O cara tem um metro e oitenta e dois, um metro e oitenta e cinco, não lembro agora. Jogar profissional é diferente de jogar a base. O cara vai errar no profissional, é normal, ainda mais no setor dele. É um processo de maturação. É um processo, cara. É um processo de maturação do jogador. Você já veja parte da torcida do Fluminense queimando o cara? Eu não concordo com isso. Ô, Igor, eu vou te passar a bola aqui rapidinho, mas antes disso, inserra essa enquete aí pra gente aí, Bruno, fazendo um favor. Igor, e você, Igor? Qual a tua opinião em relação a isso? O Nino, o John Ares, até mesmo o Felipe Melo, Felipe Andrade, que a gente até acabou falando dele aqui também. Cara, você foi no alvo. Eu acho que a nossa torcida pega muito no pé. É uma torcida, às vezes, sem paciência. É uma coisa que também incomoda. Eu acho que, às vezes, pô, o cara é igual o Felipe Andrade, pegar no pé do cara. E a gente tem exemplos, o Martinelli, igual o Elias falou, é um jogador zaço hoje. Eu acho que a nossa volância, mesmo se sair o André, a gente ia ter um Martinelli, um Alex... Eu tô meio assim, querendo entender um pouco de qual é do Alexander, né? Que teve uma queda, aí teve essa questão da festa que ele fez ali, naquela resenha deles ali. Mas eu acredito que parece que eles estão voltando, estão com a cabeça no lugar. Vamos ver. Porque o Alexander, ano passado, jogou muita bola. Mas, enfim, eu tô com você. Eu acho que eu... Eu queria que a torcida tivesse mais paciência. Eu acho que o Felipe Andrade promissor pra caramba. Muito promissor. Entendeu? Então, é isso. Vocês viram falar em paciência? Vocês viram o cara que... Esqueci o nome dele agora, que jogou no CRB? Que fez dois gols agora? É João Neto. Então, bom você falar isso. A gente ia falar sobre isso. Eu aqui, Igor, eu aqui, no começo do ano, no começo do ano, durante o Campeonato Carioca, quando a gente teve a notícia... Quando teve a notícia que o João Neto seria emprestado, eu fui um cara que critiquei bastante aquilo. Eu falei, cara, vai emprestar o João Neto tendo o Lele, é melhor emprestar o Lele e ficar com o João Neto. Pô, cara, isso não existe. Não há cabimento pra isso. Exatamente, cara. Entendeu? Exatamente. O João Neto, ano passado, já vinha fazendo gols no time do Fluminense. Teve um jogo contra o Atlético Paranaense que o Lele começou jogando. O Lele não fez nada, não arrumou nada naquele jogo. O João Neto entrou e já fez um gol. Ele entrou na reta final do segundo tempo. Ele hoje, eu tava vendo os números aqui, agora vai me fugir da cabeça, ele fez cinco gols esse ano. É, foi isso mesmo. Fez cinco gols esse ano. Dois com a camisa do Fluminense e três lá no CRB. Uma observação muito pertinente. E deu uma assistência também. Porque, assim, muito se fala da questão individual que o modelo potencializa individualmente os jogadores. Muito se fala isso a respeito do Diniz. E aí eu sempre falo que isso serve pro bem e pro mal. Quando o jogador não tá no dia técnico bom, não adianta você acumular todo mundo no setor da bola e tentar trocar passe ali que o cara não tá num dia legal. Ele vai errar. Então, assim, a galera tem muito isso de individualizar o erro e valorizar quando o jogador vai bem individualmente por causa do modelo. Enfim, cara, muito se fala nessa paciência, calma, mas, cara, eu sempre lembro disso. O Felipe Andrade, o primeiro jogo do Felipe Andrade como titular do Fluminense, não, o primeiro jogo do Felipe Andrade no profissional do Fluminense, ele entra durante o jogo pra fazer a lateral esquerda, sendo o zagueiro de origem destro. E não vai mal. Aí vamos chegar no João Neto. o João Neto, todos os jogos que ele jogou do estadual, ele jogou como ponta direita e esse garoto na base sempre foi nove. É. Botavam ele pra correr pro Lelê. Pelo amor de Deus, gente. A gente escala jogador da base de qualquer maneira, torto e direito. Como é que você quer que o jogador mature assim? O Felipe Andrade, que eu tava falando aqui agora, jogou contra o São Paulo, que ele jogou o Russo ano passado com o São Paulo e jogou no lateral esquerdo. O João Neto, que tem declaração do Fred, Fred que talvez seja o maior centroavante da nossa história. O Fred falando que o garoto é um fenômeno. Tem a declaração do Fred. Aí quando o garoto estreia no profissional, bota ele de ponta direita, meu irmão. Não existe. São certas coisas que a gente não consegue entender. Só rapidinho, antes de a gente voltar nesse assunto aqui do João Neto, que isso aí é revoltante, cara, pra mim também. A enquete foi encerrada aqui, acabei não lendo aqui a enquete, né? 78 votos aqui. Você é a favor do gramado sintético? Não. 78%. Sim, 21%. Eu pensei até que esse número do não seria maior, tá? Mas enfim. Cara, voltando aqui ao assunto do João Neto, é isso que eu falo, eu não consigo entender. O garoto vinha jogando bem no Campeonato Brasileiro, vinha jogando bem no Campeonato Carioca, improvisado às vezes, fora da função. Muitas vezes quando entrava também no time era fora da função dele de centroavante. E o cara é emprestado, ah, não tem minutagem, não tem tempo, precisa amadurecer. O Lele tem minutagem? O Lele tem categoria pra estar jogando no futebol fulminense? Não tem, cara. Deseja toda a recuperação do mundo pro Lele. Isso aí não tem nada a ver com o que eu acho dele no futebol. Eu acho ele fraquíssimo, jogador pra jogar tá vestindo a camisa do fulminense. Agora não existe você ficar com o Lele no elenco e você não ter o João Neto. Sabendo a capacidade do João Neto. E outra coisa, irmão, outra coisa, muita gente da torcida fluminense fala que a gente não tem zagueiros. Realmente, não é que a gente não tenha zagueiros. O setor defensivo do Fluminense é um caos. Mas um setor que a gente tem muita precariedade hoje também é o centroavante, cara. Hoje a gente só tem o Cano e o JK. Poderia voltar com o João Neto. Se não fosse esses dois, a gente teria o Lele. Não dá pra contar. Ah, tem o Kaon Elias, né? Mas o Kaon Elias, então, o Kaon Elias... Pra mim era mais fácil emprestar o Kaon Elias que tá com 17 ainda pra maturar. O Kaon Elias tá muito verde ainda. Cara, querendo ou não, o João Neto já tinha jogado profissional ano passado, já tava se destacando, já tava se destacando no futebol carioca, né, no começo do ano, e aí vai e empresta o garoto. Aí hoje o que a gente tem no elenco? Hoje a gente só tem o JK, o Kaon Elias que tá verde e o Cano, né? A gente precisa hoje de um centroavante no mercado, urgentemente. Até mesmo, a gente poderia estar com o João Neto no elenco do Fluminense, mas a gente iria precisar de um centroavante de qualquer forma. Porque pra mim, o que falta hoje no elenco do Fluminense em termos de ataque é um centroavante trombador lá na frente. Tipo o que era a Bobadilha, tipo o que era o Oscar fazendo gol de cabeça. Eu acho que o JK é de baixa estatura, mas eu acho que o JK tem essa característica. Igor, pode falar, Igor. Igor, o que acontece é o seguinte, o Fluminense infelizmente, tem alguma coisa muito relacionada com o empresário, cara. Porque tem coisas que acontecem no Fluminense que não faz sentido. A questão do Calan Elias era óbvio ali que tava uma forçação de barra pra renovar com ele. E ele talvez jogar no time profissional, talvez tenha uma coisa que a gente não tá sabendo pra ele estar no time profissional. Porque é o seguinte, cara, o que que... se você for analisar um pouco, os jogadores do Palmeiras hoje que teve destaque no Palmeiras, o Hendrik e os outros dois moleques lá, olha a idade dos caras, pô. Não tem necessidade nenhuma. Os caras... O Abel coloca os caras pra jogar, pô. Você não vê o Palmeiras indo atrás de Lelê da vida, entendeu? Você não vê o Palmeiras indo atrás de Antônio Carlos, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que o João Neto era pra estar no elenco, sim, entendeu? É um cara que já ia ser importante pra temporada, a gente tá falando aí de um atacante que não tá bem, que é o Cano, o JK tava nessa, talvez tá engrenando agora de novo, mas enfim, são os erros assim da diretoria que é difícil a gente compreender, entendeu? O Igor... É, minha opinião. Não, aqui é um canal de opinião, cara, tá certo. Aqui vocês podem ter a liberdade pra falar qualquer coisa que vocês queiram falar. Tipo assim, até o comentário aqui, o Gabriel Carlos falou, o Abel Hernandes. Cara, o Abel Hernandes era um bom jogador hoje, pensando no elenco do Fremessio hoje, era um bom jogador pra gente ter no elenco. Ah, eu achava ele caneleiro toda vez. Tudo bem, mas era um centroavante que fazia gol, né, cara? Era um centroavante que sabia fazer gol. É, fez os golzinhos dele aqui. É. Jogou mais que o Bobadilho. É, cara, é complicado porque a gente falta pra gente hoje um centroavante dessa característica no elenco do Fremessio. Eu repito aqui, cara, a gente poderia ter o João Neto. E na época que o... Até o Igor falou isso também. Na época que a gente contratou o João Neto, cara, boa parte da torcida do Fremessio gostou da contratação dele. Sim. Eu fui um cara que gostei da contratação dele. Aquele jogo contra o América Mineiro, ano passado, no Brasileiro, que ele ganhou todo mundo naquele jogo, né, que ele entrou no segundo tempo, entrou no segundo tempo? Não lembro se ele entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo que ele fez um gol. Ah, João Neto não, o Lelê. É, o Lelê. Eu falei errado? Você falou João Neto. Ah, não, desculpa. João Neto já era na base. O Lelê entrou naquele segundo tempo daquele jogo, enganou todo mundo lá, fez um gol, deu um passo pra um gol. É. Ali, porra, caraca, a gente contratou bastante jogadores. Ali em diante foi só desastre. É. Ali em diante foi só desastre. Fala, galera. Saudações, Tricolores. Gostaram do vídeo? espetacular, né? Só feito por Tricolores, de Tricolor pra Tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilha, hein? Vem pra cá, resenha, Tricolor, Luminense, sempre, primeiro lugar. Uma produção.